Bom, nesse momento eu me encontro aqui na rua do Baião com a Avenida do Carnaval. E aqui tá um frevo, é realmente aqui a dança mesmo. Mas quem tá dançando é o morador do bairro Guarani. E mais uma vez aqui, o problema é esse aqui. Olha aqui. Isso aqui agora, nós estamos, porque tá sequinho. Quando chove, olha a marca aqui. Isso aqui inunda tudo e a vazão, ela é muito forte pra ali. O Sr. Francisco tá aqui comigo. Ô Sr. Francisco, a coisa é complicada aqui. É muito complicada. É perigoso da dengue e uma criançada dessa. E você vê uma invasão d'água aqui, é muito grande. Sem contar que não tem aqui um dimensionamento, não tem uma boca de lua pra escoar essa água. Não tem nada. Então tem que tomar as providências pra fazer uma coisa boa pra nós. Providência de tomada, vamos mostrando aqui, olha só. Porque da última chuva, a marca tá aí, tá molhadinha ainda. Tá molhada. Ou seja, então a água tampou toda essa rua aqui. Tampou e eu tiro direto essa terra aqui e jogo pra lá, pra não ter o mosquito, né? Porque desce tudo pra cá. Então aqui é do carnaval, toda sujeira, terra, vai parando aqui, tá vendo? E isso aqui tá desgando porque a senhora limpou. Ah, limpei, eu jogo pra lá. Se não, isso aqui tava tudo cheio de... Isso, tava cheio d'água. Tava cheio de areia e água. E água. E lixo. Agora, essa parte aqui é uma área verde, né? Ou ela já pertence à universidade, é a área verde? É a área verde, é da prefeitura isso daí. Eu zelo, planto um milho na época. Sim. Aí fica limpinho. Mas agora, eles tinham que fazer a benfeitoria aqui e não fazem. Olha aqui como é que ficou essa esquina. Isso aqui é esquina. Você vê? De tanta terra, tanta coisa que junta, o mato tá aí. Precisa de uma boca de lobo aqui, né? E não tem? Não tem. E essa demanda, o senhor sabe que é antiga isso aqui? É muito... Eu sei que é antiga, né? Faz cinco anos que eu moro aqui, isso é direto e é assim. E cinco anos ninguém fez nada. Endereço tem, tá aí no guia. Baião com a do carnaval aqui no bairro Guarani. Providências sejam tomadas, porque olha, a água tá vindo aí, ó. Como é que fica a situação aqui deste cruzamento. Tchau, tchau.